Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Hoje aqui o HG Raxilas, ele tá aqui com mais um visual galerinha E o que eu vou ensinar pra vocês Como baixar e instalar o Mozilla Firefox Né, Tonto Faz Bom, pra você fazer o download do... Do... Mozilla Firefox Ou Firefox Tonto Faz Aqui né, ó Tá aqui em cima É só se abaixar um pouco É aqui ó, vai ter o top semanal Aí você clica aqui ó, vai ter sempre aí ó Aí aqui em Mozilla Firefox, você vai clicar Beleza? Vamos esperar, aí você clica aqui ó Clica aqui, aí vai baixar Bom, terminando de baixar, vai aparecer o arquivo novo e zipado Ele vai vir desse jeito Então vamos clicar aí, nele Pra aprender a instalar o download Pronto, aí aqui você vai clicar em executar Bom, se o seu computador for Windows 7 Vai perguntar o seguinte Deseja permitir que o programa se faça alterações de comprador O de vocês não apareceu Por causa que não dá pra gente ver Por causa do gravador da videoaula Mas aí dá o de vocês Bom, terminando, vai abrir automaticamente essa janela Que é esse espaço aqui Aqui você vai clicar em próximo passo Você vai clicar aqui ó Vamos esperar aqui Bom, agora eu trabalho filmando o software Agora se você esperar Eu vou dar uma pausa no vídeo Quando eu terminar o meu download Aí eu volto Beleza? Aguardem Bom, pessoal Aí, que foi assistindo o vídeo Aqui tá O download tá em 12% já, né E é isso, né A gente vai esperar aí Vamos esperar E a gente que dou o nosso download Já tá em 80, né Falta pouco pra 80 Já tá terminando Gostaram aí Que vocês desse like aí no vídeo, entende? E aí, curtir isso Aqui eu vou botar aqui Uma simples mensagem aqui pra vocês Ei, psiu Gostou da videoaula? Tá querendo videoaula? Tá achando? É fácil Só escreva nos comentários O video, né O nome do videoaula No mesmo dia eu faço Beleza? Então, você que tá querendo aí Uma video Tipo, tipo Vamos ver um exemplo Vou dar um exemplo Que eu quero um video Como eu adquiri Esse que foi Parede aqui Parede Esse que foi Parede aqui Que tá no meu É só pedir no comentário Que eu faço O video no mesmo dia Se não é no mesmo dia Que eu tava ocupado Na minha faculdade Bom, é isso que eu faço Beleza? Bom E é isso, né Se vocês Dá like aí no video Não precisa nem se inscrever Eu não gosto de ter inscritos, não Só dá like aí Que tá ótimo Dando like Beleza? Vamos ver, ó Download Tá em 81 Já Vamos te esperar Vou dar um pause Bom, gente Vai terminar o download Aí vocês vão instalar Eu não vou ensinar A instalar nesse video Porque não faz parte do video Essa video é só pra baixar Ensinar a baixar, né Bom E é isso Até o próximo video Eu vou instalar Tchau Valeu, galerinha do YouTube Beleza? Hoje eu tô aqui Com mais um videoaula Aqui Eu vou ensinar pra vocês Aqui, né Como instalar o Mozilla Firefox Bom Nesse videoaula Nesse videoaula Antes de vocês verem Essa videoaula A continuação Eu ensinei como baixar O Mozilla Firefox Pois pronto Aí esse é como instalar Bom Depois de ter terminado De instalar Com essa janelinha Aqui, ó Bom Essa é a janela de inicia Bom A janela de baixo Era essa daqui A gente já Aprendeu Na videoaula Antes dessa Né Que é Antes dessa daqui Obviamente, né gente Bom Aqui vocês vão clicar em avançar Bom Aqui Seleciona o tipo de instalação O padrão Aí o Firefox Será instalado Com as opções mais comum E personalizado Você poderá alterar As opções Da instalação Recomendado A usuários experientes Bom Você vai colocar no padrão Clica em avançar Bom Aqui você deixa marcado E aqui Clica em instalar Tá instalando o Firefox Vamos esperar aí Rapidamente Da like aí no vídeo Ó Pronto Clica aqui em concluir Pronto O Mozilla Firefox Tá instalado aqui Ó Como vocês podem ver Tá instalado Agora é só você curtir Ele vai aparecer aí Automaticamente Isso daqui não dá Porque minha internet Tá desconectada Né Desconectei Mas eu vou já conectar Pra fazer a videoaula Outro videoaula Aqui pra vocês Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Da minha videoaula Se puderem Dar like no vídeo Tchau Tchau